Desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não tento ser engraçado Mas eu... Eu vou continuar falando que eu faço isso enquanto Seu namorado ser banido Esse cara aí, velho De todas as dedos esse cara Xinga os cara de negro Calma lá, velho, calma Boa noite Boa noite, rapaziada, vambora Vambora Ah, a mira dela é até legalzinha, nunca joguei com a mira dessa outra Viu? Que pessoa cai logo agora Enrolar uma boa Se a gente tava DD Acima e avante Não quero CT O Wingman vai plantar Spike Spike rolando Valeu, amigão Resta um inimigo Talvez pode ser que tenha banheiro, talvez, não sei Banheiro, você tá falando? Eu achei que eu tinha ouvido rato Janela Cadê? Me voar Apinei nela, velho Não podia não, amigão Relaxa que eu made não, hein? Tudo, hein? Melhor chegar junto Pô, dá minha Spike aqui, pelo amor de Deus Se eu não pego, dá minha Spike não que ele vai ficar feio pra você Cala a boca, cala a boca, cala a boca Maluco O que é isso, periqueta? Hummm Ele é Ele gosta Bora, rapaziada Ó esse cara, vamo, 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 bora, rapaziada O Bangar Ai, caramba Tá esquerda Ah, filho da puta Céu, céu Spike no chão Tem Céu Tem esquerda aí, Dudu Vira você, pai, vindo dessa renda Tem Céu Google Bank Tem realmente sombrança, cara Último jogador vivo Chamando robô Robô voltando Spike plantado Se esconde lá, lá atrás Vê se dá de ver Instalando alar mobô Correta pop Instalando granada expansiva Ah, granada expansiva Oxi, Maria Se ele ficasse de longe, dali assim, ó Só mirando quem tava ali Um a um, essa partida vai ser equilibrada Vai Você quer o sapato da Kiki? Tchale Qual é? Nem sapato você usa? Tem grana, rapaziada É, bora Nem aquecer pra mim Pra que? Pra o que? É B ou C Abre o dedê Abre o dedê Abre o dedê Deixa sair, não mora A dizê tá no ar Tudo cê Tá viado Aria-te Maté ele, maté ele Tem mais um aí, Dudu Tem mais um aí Aria-te 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 Vem, Dudu Bora virar, Dudu Virar, 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 virar Vai, Dudu Corre, corre Boa, porra Cê lembra? Tá parando pra olhar Acelera Acelera, acelera Acelera Ela tá vazia, galera O wingman tá plantando Não, deixa a bola Ah, esse cara Vai plantando Valeu, wing Essa arma aqui é da hora Vai virar capa de vídeo Resta um inimigo Tem um cara aí, ué Pra lá, pra lá, pra lá Achou? Ai, pinei nele Não tentei atirar andando Que isso, Dudu Tira parada Pô, cê roubou minha arma, né, cara? Esse cara roubou minha arma, meu irmão E aí? A gente se mistura Correndo Tô droga Ah, cê não quer? Ah, não quero então Manda aí, por favor, cara Essa esquina foi muito legal Poxa, tá aquela pra mim, cara Valeu, perigo Cê tá aposta Recarregando Vem, vem, vem Vou empagar, vou empagar Vem lá Planta spike, wing Vem lá Ficou na sua cola Matei no T Spike enrolando Valeu Vem lá Vem lá A trash tá pronta Tá aqui, tá aqui Ai, caralho Quebra os bagulhos Tá contigo, maninha. É mais. É o máximo que ela chega. Cesta um inimigo. Tá rodeando. Ela não tá pronto. Tá rodeando? Tá contigo, mano. Ele tinha rodeado. Eu levei. Boa, né? Mas com sua obrigação. Você é o cara que entra no bong. Você tá ligado, né? Você é o cara que tem que entrar. Eu entro, abri. Ai, esse cara se der. Ô, gente, é esse vídeo. Vamos andar, ó. Não, 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 não. Ai, eu não tenho que entrar no bong. Eu não tenho que entrar no bong. Carrega. Pra sobreviver. Verdade, mano. Obrigado. Eu sei que estão parando. E bang é essa dentro desse modo que se eu desculpar. Alarquita, poxa. Inimigo é partido. Alarma boa. Planta, Spike. Planta. O wingman vai plantar, Spike. Caraca, ele me atrapalhou. Céu. Explode eles, poxa. Aqui, tá no ar, ah, ah, ah. Resta um inimigo. Que o Joy tá aqui nas costas. E tá uma pataciga do garalho. Ah, eu ia roubar o kill ainda. Toda vez esse cara pedindo OP, mano. E ganha. E ganha. Ganhei, não. Comprei. Comprou? Acho que ela dá pra você aí, ó. Que Joy. Ela tá com 8 mil. Dá pra mim, hein, Paty? Vai tomar dos seus olhos se eu sei o que fazer. Eu vou pro outro lado do mapa. Eu vou ficar aqui, não. Bora, Dedê. Geral, hein, tá, Dedê? Adizzi tá no ar. Agora vamos B. Sem carga. Pirei, cara. Eu não sei como é essa. Dois caras pra link A. Um cara link C. Dois link A, um C. Sem carga. Tá defusando. Tá defusando. Meu, meu. Para de atirar um dano, Felipe. Minha vida, cara. Mas não atira um dano. Isso não vai ser pra tiro, não, cara. Pode sair, pode sair. Cara, o cara levou ainda. Eu matei três. Ô, perigo, nesse jogo não funciona. Atirando. Não funciona. Não, eu sei que não funciona, mas eu não queria que ele desarmasse. Uma... Eu não queria que ele desarmasse, irmão. Você entendeu? Eu não queria que ele desarmasse. Aí, por isso que eu peguei e isso aí correndo, tirando. Vamos ser, vamos ser. Ó, os caras podem estar de OP, tá? Cuidado. Ah, viu? É eu que joguei, pô. Quer trocar? Ela é prosa? Não. Ela é boa, pô. Ah, viu? Ixi. Nossa, que isso, velho. Você tá praga desse trem. Para com suas coisas, velho. O wingman tá plantando. Tá contigo, Lord. Spike rolando. Valeu, amigão. Pegando coisa no meu pé, seu filho da puta. Vem, fica esperto aí pra ver se eu não te derrubo, tá? Resta um inimigo. Caralho, que susto. Aqui, tá. Mata ele. Oxi. Oi, esse cara. Nossa base, nossa base. Tete e oito. Tô humilhando. Vendo dele. Falou tudo, bom consigo. Vai ver se eu não... Então, todo mundo tem que acertar. Então, eu vou andar com skin no chão aqui, ó. Skin feia e horrível. É melhor jogar no bicho. Correta postos. Não é, cara. É skin, mano. É feio. É do que que eu vou entrar em preto, ridículo. Acima e avante. Bora, bora, bora. Tô trocando de bala. Bora virar, bora virar comigo. Alguém do lado do defensor. Vem, vamos entrar aqui, Dedê. Vou bangar. Resta um inimigo. Ah, esse bug seu aí funcionou certinho. Ah, esses cara, cara. Planta spike, win. Matou, avançou. Olha esses cara. Ah, tete é um. Vamos ser, vamos ser. Cara, sempre bota a cara ali, eu mato ele. Tá virando fácil, é? Eu vou bangar. Vai que eu bango. Olha o cara. Ó, perdeu o beat. Vai lá, o Dizzy. Tem alguém ali. Ah, sério? Que toda vez ele faz a bancada aí? Uhum. Todo hard. Explode eles, morta! Tá no bom. Tô com ele. Corre a outra. Tem ninguém bom, ele pode entrar. Ringman vai plantar Spies. Os dois tão costas, os dois tão costas. A nossa base. Eu tô olhando costas. Vai plantada. Tá, mesmo. Mais um. Resta pronto. Relaxa, pessoal. Tô com as observações. Vamos tentar de novo. Cê é doido, fi. De novo, bora levar esse maluco aqui. Dessa vez que eu vou levar, vai ser eu. Bora, eu bango agora. O cara lá vai tá de alquimão. Bora, vou bangar. Mas banga certo, doido. Cê banga de mim? Eu vou pelo cantinho ali que deu. Voa lá. Farão. Tem gente ali. Aí, pegou eu. Porque eu tava entrando. Jogou não. Calma aí que eu vou lutar. Tá contigo, maninha. Vamos ver se tem alguém aqui. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Não sei se eu sou de correr. O Lingman tá plantando. Resta um inimigo. Eita, de grande. Spike rolando. Valeu, amigão. Que isso? Toma maçã. Ah, já era de superar, né? Aí, GG, clã. Eita, de grande.